Atenção moradores desta droga de cidade Nossa Atenção moradores desta droga de cidade Não tem mais de gringa Nossa Não tem mais de gringa É o papo, papo, estourando seus ouvidos Aonde passa, deixa história pra contar Invadindo sua mente, eu vim pra esculachar MC Kel chegou, vai ter que me aturar É o papo, papo, estourando seus ouvidos Aonde passa, deixa história pra contar Invadindo sua mente, eu vim pra esculachar MC Kel chegou, vai ter que me aturar O som é forte, meu som ninguém supera Fica tentando achar a senha pra poder imitar E é o seu, mas o meu é o melhor Tenta, tenta ser igual, mas não vai adiantar É cabuloso, já me escuta de longe Grave, médio e agudo, assim que meu socorro responde Não tenta não, que eu vou meter o pé Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané Não tenta não, que eu vou meter o pé Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané Não tem mais de gringa E concorrência Esse é o Diddy Adriano O terror do santo motivo Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané É o Papu, Papu Espanjando seus ouvidos Aonde passa, deixa história pra contar Invadindo sua mente, eu vim pra esculachar MC Kel chegou, vai ter que me aturar O som é forte, meu som ninguém supera Fica tentando achar a senha pra poder lidar E é o seu, mas o meu é o melhor Tenta, tenta ser igual, mas não vai adiantar É cabuloso, já me escuta de longe Grave, médio e agudo, assim que meu socorro responde Não tenta não, que eu vou meter o pé Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané Não tenta não, que eu vou meter o pé Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané Não tem mais de gringa Em concorrência Esse é o Didi Adriano Que porra, que solta o motivo Abafando seus sonzinhos Espanjando meu mané Abafando seus sonzinhos Abafando seus sonzinhos